Olá, sejam muito bem-vindos ao Prolongamento do Suporte Beleza com Jéssica Silva. A convidada desta semana de terça-feira e hoje é que vai ser dribular à série. Ah, é como se tu conseguisses. Dribular tão bem como a Jéssica. Isso vamos deixar para ela, exatamente. Mas vamos ver se ela é tão criativa nas respostas como no campo nestes 4 minutos à maluca. Bora lá, são perguntas rápidas, não é? E respostas também rápidas. Jéssica, só tens que decidir entre isto ou aquilo. E não tens uma terceira opção, ok? Não há tempo para pensar. É um género de um preferes curtinho, está bem? É, um preferias curtinho. Começas tu, Rui. Posso começar, Rui? Vamos lá. Então vamos lá. Bola colada ao pé ou bola no ar? Bola colada ao pé. Preferias pintar o Neymar ou o Messi? Os dois. Ao mesmo tempo. Preferia pintar o Neymar. E porquê? Agora fica curiosa. Porque é um... Não vou muito ficar a dele. Ou então porque ele é lindo. Sim, preferia encará-lo de frente. Queria encará-lo de frente. Não, preferia encarar o Neymar do que ao Messi. Muito bem. Então, e agora, verão ou inverno? Acho que aqui é fácil, não é? Tanto que ela saiu do Link Shopping para vir. Para voltar. Verão, verão. Verão sempre, claro. Biquíni ou fato de banho? Biquíni. Biquíni sem tudo. E portanto, nascer do sol ou pôr do sol? Aqui também já adivinho. Pôr do sol. Nutella ou manteiga de amendoim? Epá. E agora nos Estados Unidos vai ser uma escolha complicada. Mas eu nem sou muito apreciadora de Nutella, nem sou muito apreciadora de manteiga de amendoim. Então é o quê? Manteiga normal? Ou salgados, queres ver? Doce de morango? Uma compota. Salgados, salgados. Lá está. Aquecimento ou alongamentos? Aquecimento. Cabrito ou passo de letra? Passo de letra. Entretanto, a última pergunta que tínhamos aqui já foi feita pela Rita Latas na terça-feira. Portanto, Jéssica, olha, muito obrigado. Gostámos muito de ter por aqui. Mas podemos dizer qual era a pergunta. Sim, queres. Podemos só fechar que a Jéssica preferia ser campeã mundial do que ser a melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Eu pensei que ias fazer a pergunta outra vez e ela agora trocava. E ela agora respondeu outra coisa. Estava a pensar melhor e se calhar... Estava a não. Jéssica, já está. Muito obrigada. Obrigada pela tua companhia. Um beijinho. Gostámos muito, Jéssica. Muito boa sorte. A minha avó mandou-me mandar beijinhos porque às vezes eu vou fazendo estes programas e ela diz tudo é aos seres amigas desses, dos comentadores, dos apresentadores. Ela diz isso. Então, tens que ser amiga, tens que ser amiga. Ah, estou querida. Beijinhos para a avó. É a avó Geni, não é? É a avó Geni. Beijinho nosso. Beijinho para a Geni. Beijinho nosso. Tchau, tchau, Jéssica. Beijinho. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau. Não se esqueçam, isto foi o prolongamento de Sport Beleza. Não se esqueçam de participar no passatempo para receber uma camisola da Seleção Nacional autografada pela Jéssica Silva. É só comentar o episódio principal, o tempo regulamentar deste Sport Beleza. Sim, vamos anunciar o vencedor na próxima terça-feira. Nós vemos na próxima terça-feira também para mais um novíssimo Sport Beleza, para o tempo regulamentar. Acompanhe-nos no canal do YouTube do Maluco Beleza ou no site e na app da Sport TV. Subscrevam, façam like, tornem-se patronos para fazer as vossas perguntas e adeus. Até terça-feira. Clássico, portem-se bem. Obrigado.